Olhar de estrela Pareza no escuro, expressão no infinito amor que me conquista Sorriso alegre, presença tão linda, minha flor Te estou seguindo, amor à primeira vista Me sinto então da Uauera No bairro só falam dela Esta dama da novela Juro vou morrer por ela Me sinto então da Uauera No bairro só falam dela Esta dama da novela Juro vou morrer por ela Beleza expressa de dentro para fora, fruta real Com aroma que me conquista Astro na terra que espanta, quem vê, quem te vê Escreve esta poesia Oh yeah Sorriso alegre, presença tão linda, minha flor Estou seguindo, amor à primeira vista Oh yeah Me sinto então da Uauera No bairro só falam dela 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 Esta dama da novela 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 Juro vou morrer por ela Por ela A CIDADE NO BRASIL